Vocês são muito especiais pra gente e quero dizer que isso aqui só existe porque vocês separam um tempinho de vida distante de vocês pra curtir com a gente e tem a mesma emoção que a gente sente, que nós somos um apaixonado por música e a gente vive é disso. Gente, quero falar que hoje é o pontapé inicial do festival de um ano de Boss e Loons. Vão ser dois meses de festivais, toda sexta e sábado muito bons, rock and roll. Muita novidade pra galera, a gente tá mexendo com a música popular de Rio, mas hoje a gente irão. Quero ver vocês sempre aí. Tá passando aqui em cima o comercial com toda a programação de dezembro. Quero dizer que vai ter um rock noel no dia 25 com a banda Big B. Vai ser foda, cerveja liberada pra todo mundo. E no dia 1º, 2011, de portas abertas com a banda Donald Fala fazendo a melhor do rock and roll dos anos 80. Obrigado, tá? Fica agora com a banda de hoje, muito bem! Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí